Ó, o pai da Celora, já tá dando Celora, é o daqui da frente. Oi, amor, isso tudo bom com vocês, minha gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, me segue no meu Instagram, que é o Bebê Verônica Souza. O bebê que é arroba Benjamin Vieira Santos, tá? Tô olhando pra baixo por conta que ele tá aqui no berço e eu tô olhando ele, porque ele fica arrancando tudo. Gente, hoje é um vlog bem produtivo, muito, muito, muito produtivo. Vlog de rotina, mudei o quarto porque molhou o berço e eu tô mostrando tudo pra vocês. Tô fazendo a intro agora porque não deu pra me fazer quando eu iniciei o vídeo, né, meu amorzinho? Ele falou que é. Daí, gente, tô lavando a roupa do bebê no tanquinho porque tem muita roupa, choveu, a gente não tô roupa, tá chovendo ainda. Daí a gente tá lavando no tanquinho, eu vou despedir tudo na cobertura da minha mãe, tô lavando na casa da minha avó. Lavei a roupa lá na minha avó, né, no tanquinho da minha avó, que eu não tenho o tanquinho ainda. Lavei a roupa de beijamento aqui, não tinha muita, muita roupa. Depois eu vou na casa da minha mãe mostrar pra vocês que aqui não tem cobertura, tá? Eu não estendi aqui em casa. Daí eu botei aqui pra bater a minha roupa no tanquinho da minha mãe, que já tava aqui em casa. Daí já bateu, agora eu vou trouxer e também vou mostrar o quintal pra vocês e a pia. Aqui a gente colocou a pia e limpou o quintal, daí eu vou mostrar. Ó, tudo limpinho. Aqui tinha muito lixo, gente. Nessa área aí que assim tinha muito, muito lixo. Se eu tiver a foto ainda, eu vou deixar pra vocês aí. E lá, ó, que o que tava até lá é onde tá aquela cerâmica lá na ponta. De lá a gente não limpou porque tá chovendo e ia limpar e ia crescer. Olha a pedeceira, olha como tá bonito. Daí, ó, tá limpo. Isso aqui é lixo pra botar lá num tunel, num lugar onde passa lixo. Dá a pia. A gente colocou a pia. Só que porém, ó, tá caindo água. Só que porém não tá caindo água na torneira. Não sei o porquê. E quando cai, cai assim, fraquinho, ó. Deve ter que ficar pegando o chuveiro e tal pra ir lavando roupa, né? Ó. Ó. Já, a roupa já bateu duas vezes, daí agora eu vou pôr pra trouxer. E esse daqui tá assim, porque quem já dá o piso já deixou aqui. Vou pegar esses lixos. Esse aqui foi, o cachorro lascou a sacola, tava com fralda dentro. Mas, ó, tá tudo limpinho. Daí eu vou limpar esse aqui pra não ficar sujo, né? Tudo bem limpinho. Quem viu os vídeos da casa e tal, de mostraram, viu que quem tava, pôde. Mas agora eu já vou trouxer, começar a trouxer essa roupa. Gente, eu já... Como é que fala? Pera, menina, senão tu vai cair. Encoste aí, vai. Eu já estendi a metade da roupa. Ih, lasqueira, esse varal vai cair. Eu já estendi a metade da roupa, vou mostrar pra vocês. E faltou outra metade ainda, daí meu irmão... Meu irmão, Taylan, vem cá fazer mais varal. E o Benjamin acordou. Agora eu vou esperar o pai dele terminar de editar o vídeo dele. Para ficar com o Benjamin pra eu terminar de lavar a roupa, beleza? Aí eu mostrei pra vocês, não mostrei pra vocês estendendo e tal. Porque eu não tenho tripé ainda, não tinha onde meu celular ficar no quintal. Por conta disso, tá bom? Ó, meu irmão fez esse varal aqui. E tem dois lá atrás. Estendi roupa aqui e aqui. E aquele dali que eu tô achando que vai cair, ó. Tomara que não caia. Tem mais roupa aqui pra estender. E o tanquinho ali tá ali. Daí, gente, o que que acontece? Eu tive que mudar o quarto, tirar o berço de onde tava. Por conta que choveu muito forte. Calma, filha. Gente, ele acordou. Tomou uma madeira, só quer ficar assim. Coloquei essa blusa assim, ó. Que tá... Por mais que tá... Como é que fala? Por mais que tá... É chovendo, tempo fechado, mas tá fazendo muito, muito calor. E ali sim, solou todinho de caroça. Daí, eu tive que tirar o berço do lugar. Tive que mudar o quarto, porque choveu. E aí, ficou uma pingueira em cima do berço. Eu tenho que lavar o berço todo. Vou colocar outro. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Quando... Do jeito que eu botei agora. Ó, gente. O berço era aqui onde tava o guarda-roupa. O guarda-roupa era onde tava o berço. Só que o berço vinha mais ou menos até esse tapete aí. A pingueira é bem aí. Daí, a câmera tá mexendo, porque eu tô plançando o Benjamin. Daí, ficou assim, ó. Né? Aquele quadro tava rente à cômoda. Daí, eu vou tirar aquele B. Vou colocar C do outro lado. E o que eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um pouquinho de atenção ao Benjamin, que ele tá muito agoniado. Gente, hoje é outro dia. O Benjamin tá aqui, segurando ele. Hoje é outro dia, tá bom? E... É ontem, né? Eu terminei de lavar a roupa toda. Daí, a água do tanque acabou. Porque o tanque daqui é muito pequeno. Depois a gente vai ter pra evidenciar um maior. Daí, o tanque acabou. A gente ficou sem água. E veio cair água de madrugada. Hoje já tá com água, né? Daí, ontem, eu varia a casa. Arrumei aqui a cama. Arrumei o berço. Arrumei o berço assim. Coloquei um lençol no colchão. Coloquei as tranças do lado. Aqui, tipo, esse eu vou lavar. Por conta... Que, como eu falei pra vocês, né? Molhou. Aí, no que molhou, fica aquelas manchas. Porque vem de telhado, né? Daí, eu vou pôr de molho e vou lavar. E não fui nem lá no quintal ainda ver como que tá a água. Porque choveu praticamente a noite toda aqui onde eu tô morando. E... Eu nem fui ver como que tá. Mas tá tudo no pregador. Criou que não caiu nada. Mas eu vou ir lá dar uma olhada como que tá. Daí, tem um monte de prato pra lavar. Porque não teve como lavar ontem. Porque a água tinha... Tinha acabado, né? Aí veio cair de madrugada e tal. Ai, gente. Tem tanta coisa pra fazer aqui. Minha cabeça tá doendo tanto. E, assim... Eu não gostei do jeito que ficou o quarto. Né? Como eu mostrei pra vocês. Que ficou o guarda-roupa. E a parede. E a cômodo e o beço em outra parede. Eu acho que eu vou colocar... O guarda-roupa... Na... Parede. Onde tá o beço. Pra ficar junto com o guarda-roupa, né? Meu filho. Tu puxou o lençol todo. Eu acho que eu vou botar o guarda-roupa. Não, onde tá o beço. Porque, tipo assim... O maior e o menor, né? Eu acho que fica melhor. Porque os dois menores não tem... Não tem o que a gente visualizar, né? Assim, de uma tal maneira. Daí, gente. Tá tudo muito bagunçado. Muita coisa pra fazer. Tá? Eu não quero que ninguém venha aqui falar assim... É... Cada um tem... Tem o seu... Minha, a cair. Não para mais quieto. Cada um tem o seu... Tem a sua opinião, né? Mas é assim. Quem é mãe? Quem é dona de casa? Quem tem coisas pra fazer, né? Quem tem deveres pra fazer? Sempre se embola. Sempre deixa as coisas acumular. Por quê? A gente tenta arrumar. A gente tenta fazer as coisas. Dar o nosso máximo. A gente... Assim... A gente quer dar conta de tudo. Mas, infelizmente, não tem como dar conta de tudo, né? Todo santo dia, a gente tenta dar conta de tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas, no final de tudo, a gente não consegue dar conta dentro da terceira metade, né? Quem tem filho pequeno vai me entender. Tá bom? O que eu tô falando. E... Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu não mostrei. Eu lá... A gente tenta ir na roupa, lavando a roupa. Porque... Como é que fala, minha gente? Porque... Misericórdia. Ah, porque eu não tenho um tripé. Aí não tinha nada pra pôr o celular. Aí não tinha como eu mostrar pra vocês, tá? Daí, agora eu vou virar aqui o celular. Pra mim... Mostrar o que eu quero fazer aqui, onde tá as coisas de Benjamin, tá? O mosquitoiro tá aqui ainda, mas eu vou tirar ele agora. A única coisa que eu fiz no mês foi isso aqui, ó. Coloquei outro lençol, né? É... Travesseirinho. Ele não usa travesseiro, gente. Coloquei só por colocar mesmo. Aí eu coloquei ele em cima, né? Gente... Benjamin, ó. Esse aqui é do calor. Tá até melhorando. Tô passando pomada. Ó. Tudo do calor. Por isso que ele tá assim. Ele tá... Eu vou dar banho nele, né? Daí, ó. Eu coloquei a trança. Esse aqui eu vou tirar pra lavar. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Ó. Tá vendo? Eu achei que ficou feio. Dessa tal maneira. Eu não gostei. Daí eu vou colocar o guarda-roupa ali, ó. Porque o guarda-roupa é magrinho igual a cômoda, né? Não é gordo igual o berço. Se eu colocar o berço aqui, não vai dar pra gente passar. Daí... Ô, gente. Ó, dá até dó. Tá vendo isso aqui? Que Benjamin teve alergia. Tem 90 fraldas aí. Daí eu vou pegar o guarda-roupa. Pôr ali. E a cômoda aqui. Eu acho que vai ficar muito melhor. Eu acho que vai ficar mais bonito. Daí agora eu vou fazer isso. Gente, eu comprei esse carrinho pro bebê. Ele é assim. Só que... É... Eu achei ele baixinho demais. Eu achei baixinho. E esse aqui é que tem um mosquiteiro. Assim. Pra levar aqui, né? Tudo bem. Mas agora quando a gente vira... Deixa eu destravar aqui. Quando a gente vira... Aí ele é assim, né? Como eu já mostrei. Esse aqui é baixo. Ai, gente. E eu comprei ele, porém ele é usado, né? Porque depois de qualquer maneira eu vou dar ele mesmo, vou doar. E ele tá em cima e novo, né? Vira uma caminha como eu quero. Aquele outro preto não vira uma caminha. E... Ele vira uma caminha, né? Um becinho. E... Um... Uma cadeirinha também, ó. Como tava, né? Daí, ó. Ele tem esse daqui. Quando o bebê crescer... Pera aí que eu vou tentar encaixar aqui pra vocês verem, ó. Pra pôr o pezinho aqui. Ó. Fica assim. Tá vendo? E aqui a paradinha. Tem esse aqui pra gente visualizar o bebê. Gente, eu tô falando baixo, né? Não sei por que eu tô falando baixo. O beijamente acordado. E o... Mosquiteiro. Pera aí, misérico. E o mosquiteiro. Ó. Tá vendo? E é isso. Já higienizei todo com álcool. Todinho, todinho ontem à noite. E ó. E ele tá em cima e novo mesmo. Tá vendo? Tá vendo? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De girafinha, que tem essa parte Tem essa outra Daí a trança do outro kitbeço Eu dobro e deixo assim A outra trança cheia de nuvem Tá dentro do guarda-roupa E coloco essa nuvinzinha aqui Benjamim tá virando Ó Ele aprendeu a virar E aí agora, gente Toda santa hora ele quer virar Né, meu filho? Vem cá, deixa eu te pegar pra tu não cair Eu vou pegar você pra você não cair Né Voltando aqui pro kitbeço Eu sempre colocava essa parte aqui, ó Por dentro Só que daí quando ele ficava Ficava um espaço meio pouco, entendeu? Daí eu optei por colocar assim E eu amei Ah, e o beço ficou na parede azul O beço e o guarda-roupa Ficou na parede azul, ó Eu achei que ficou bem mais bonito Daí eu vou fazer uma decoração Ali ainda Em outro vídeo Que eu vou comprar as coisas Pra fazer a decoração ainda Vou fazer um pouquinho diferente Mas não vai ser tão diferente não Vai ter só uma coisa a mais Na realidade Eu vou decorar essa parede azul todinha E a de cá Vai ficar os quadrinhos, né? Os três quadrinhos E no dia da decoração Vocês vão ver Como que vai ficar, tá? Ai, ficou assim Minha gente O vídeo foi esse Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Um cheiro Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho